Estou em um lugar muito estranho, eu não sei onde estava antes, não consigo me lembrar, mas aqui onde estou, todos os dias são iguais, e é bem assim, é uma estrada, seu caminho é forrado por uma grande quantidade de cacos de vidro, seu destino é incerto, eu o desconheço, então apenas sei que é um trajeto longo e reto, não à esquerda ou direita, para frente ou para trás, apenas à estrada, todos os dias eu carrego três ou quatro vezes o meu próprio peso, enquanto caminho de joelhos por esse maldito lugar, às vezes sinto dor, às vezes nem sinto nada, é cansativo, doloroso, mesmo que pareça estranho, digo, não suportaria a ideia de largar o peso e me encostar, não sou sádico, mas gosto disso, Nem todos suportam, pois é algo assustador, perturbador, por todo o meu trajeto é possível ouvir vozes em tantos e lamentos, às vezes ouço gritos de desespero, e às vezes até o choro de uma criança, também consigo ouvir algumas vozes gargalhando, como se estivessem satisfeitas com toda a situação, tem ocasiões onde posso ver algumas sombras pelo caminho, elas ficam lá, paradas, esperando por minha passagem, e quando me aproximo, na maioria das vezes, elas me atacam, me escarnecem, e sempre arrancam um pedaço de mim, Por outro lado, algumas delas me servem um copo com água, é raro, mas acontece, eu não sei por quanto tempo continuarei caminhando desse jeito, Mas de uma coisa eu sei, para alguns é mais fácil, e para outros o caminho é bem mais difícil, pois sim, há mais pessoas caminhando nessa estrada, e eles chamam isso de viver, Já eu, chamo de inferno, pois, é preciso ser muito todo e mesquinho, para sorrir e fingir que tudo é belo e lindo, Fazer de conta que toda essa loucura é algo normal, me abstenho, continuarei carregando meu peso, Continuarei esforrando a minha carne, mas, jamais aceitei, e nem vou aceitar isso, e quanto a você.